Já o Grêmio entra em campo neste sábado e na arena o time titular do Tricolor trabalha forte para recuperar os pontos perdidos pelo grupo de transição nesse início de campeonato gaúcho. Com apenas um ponto na tabela, o Tricolor vai precisar melhorar e muito a campanha gremista. Quatro rodadas depois, o Grêmio ocupa a modesta 11ª posição na tabela. Com um empate e três derrotas, o grupo de transição somou apenas um pontinho, deixou o clube na zona de rebaixamento do gauchão. Era esperado, né? Óbvio que a gente sempre pensa em estar colocado da melhor maneira possível. Infelizmente, nesse momento, isso não é a nossa realidade. A gente sabe que tem que correr atrás da máquina. Então, agora a gente vai unir forças. Então, aos poucos, a gente tem que voltar no campeonato gaúcho a somar pontos para estar bem colocado para a fase de mata-mata. Para chegar na próxima fase, o Grêmio precisa somar pelo menos mais 12 pontos. A missão dos titulares da equipe Tricolor não é nada fácil. Vencer quatro partidas dentre os sete jogos que ainda restam no campeonato. Vamos começar pelo campeonato gaúcho, aos poucos, e voltando a vencer e a conquistar pontos no campeonato que a gente deixou de fazer nesse início. Porque a gente tem um grande objetivo nesse ano, que é voltar a conquistar títulos. O primeiro compromisso do elenco principal é sábado, quando o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena. O primeiro compromisso do o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena.